Fala galera, Gilson Naspolini aqui. No vídeo de hoje eu vou responder uma pergunta que um aluno meu, um amigo muito especial, o Dino, fez durante uma aula e achei interessante dividir com vocês. Ele fez a seguinte pergunta. Gilson, como eu sei a hora certa de usar determinadas viradas? Como eu sei que virada usar e quando usar? Especificamente nessa aula do Dino, estávamos estudando viradas de compasso completo ou full bar fills. E não era nada complexo, eram viradas em semicolcheia. 16 notas, 4 tempos, 4x4. Vou dar um exemplo aqui para quem não está por dentro da terminologia. Vamos lá. Então, todas as viradas que eu fiz aqui foram a mesma coisa. Ritmicamente falando, 4 notas por tempo, um compasso inteiro de virada. O full bar fill. Todas elas em semicolcheia, 4 notas por tempo, só que eu distribuí de forma diferente. Então, começando nos tons mais agudos, 4 notas em cada tambor, depois no final, inclusive, eu fiz uma brincadeira com acentuações. Mas a divisão continua a mesma, inclusive, tudo em toques simples. Mas quando que eu devo usar um compasso inteiro de virada? Não é muita coisa. Eu posso fazer isso toda hora? Como é que eu sei identificar isso? Primeira coisa é você entender o que significa fazer virada. Porque se você só faz virada o tempo todo, você não está fazendo virada, você está fazendo um solo de bateria. Então, percebam que o exemplo que eu usei, eu comecei com ritmo. Comecei com um ritmo basicão. Então, você tem que ter consciência de que não existe virada sem ritmo. E não existe ritmo sem virada? Existe sim. Muitas músicas não têm viradas. Elas simplesmente são o tempo todo, ao longo da música inteira, somente o ritmo. E não tem problema nenhum nisso. Pode funcionar muito bem sem virada alguma. Mas, claro, a gente gosta de colocar virada. E quando a gente está aprendendo, a gente gosta de colocar muita virada. Só que você tem que aprender que música é uma conversa. Você não pode falar o tempo todo sem deixar o seu coleguinha falar também. Se o seu colega está falando X, você não vai falar sobre Y. O que eu quero dizer com isso? Se você está tocando em uma banda de pop, não adianta você ficar enfiando virada de dois bumbos, fazendo coisas de heavy metal, intrincadas, complexas, se o que você está precisando conversar é sobre algo mais simples. E vice-versa. Às vezes você toca em uma banda de metal e você fica ali só segurando o groove, às vezes é legal você colocar uma virada também. Então, tudo tem o seu contexto e o seu momento. Então, como é que a gente sabe isso? Bom senso, experiência, tocar com outros músicos, se gravar, se ouvir, ouvir críticas, saber ouvir críticas. Então, mais do que eu dar uma lição aqui para vocês de ensinar na cartilha onde é que se coloca a virada, isso se aprende com a prática. Acima de tudo, é a prática que vai dar esse norte para vocês. Uma outra dica que pode ajudar é você perceber os espaços entre a melodia vocal. Porque em uma música, o comum é que, em uma música popularmente falando, uma canção, que é onde a gente tem letra, tem voz, o mais importante é a voz. A melodia é o mais importante. Ela que tem que estar sendo destacada e não a sua virada. Certo? Então, perceba que as músicas das bandas que você gosta, provavelmente o baterista coloca viradas no intervalo entre a voz. Não vai estar lá o vocalista cantando o refrão e um solo de bateria comendo no fundo. Salvo exceções. Claro, tem contextos, tem estilos de música, tem estilos de bateristas e nem por isso às vezes é bom. Às vezes pode chamar bosta. Por exemplo, eu adoro Dream Theater, que é cheio de coisas complexas viradas gigantescas, mas nem todo mundo gosta. Mas tem o seu mercado, tem o seu contexto, tem o seu nicho. Mas então, comece a perceber naquele baterista que você gosta, aonde que ele coloca essas viradas. Então, tirar músicas de outros bateristas também é importante nessa hora, porque você vai começando a perceber como que a mente de um baterista trabalha. Um baterista profissional, um cara que sabe arranjar bem a bateria, como que ele pensa. Você vai perceber que muitas vezes ele vai construindo ideias e não vomitando um monte de ideia desconexa. Eu vou dar um exemplo aqui, tocando um ritmo, eu vou construir a virada partindo sempre da mesma ideia e acrescentando alguns elementos novos até que essa virada se torne algo maior, mais grandioso, vamos colocar assim. Vamos lá. Vamos lá. Antes que alguém pergunte, não, isso não é uma música específica, eu improvisei, eu não conseguiria nem repetir agora exatamente o que eu fiz. Então, quando você improvisa, a tendência é você A, ou se repetir muito, se você não tem muitas cartas na manga, ou B, você usar vários caminhos totalmente desconexos. Ou C, se você tem um certo preparo, uma consciência do que você está fazendo, você consegue mesmo improvisando e construindo ideias. Antigamente, nos anos 60, antes, se gravava em estúdios um disco inteiro em questão de horas. Então, eles tinham pouco tempo e era muito caro para gravar, então não se fazia mais do que alguns takes da mesma música e todo mundo tocando junto. Então, você escolhia o que ficou melhor no contexto geral e fechou. É isso aí. Então, você via muita música improvisada, às vezes, padrões de bumbo que variavam de um verso para o outro, a pessoa não repetia as ideias. Então, faltava essa coesão que hoje se tem de forma mais fácil porque a gente consegue se gravar, voltar várias vezes no conforto do seu lar, num estúdio que, às vezes, é muito mais acessível do que era antigamente, sem gastar rolo de fita, porque hoje em dia é tudo digital. Então, você tem como, às vezes, inclusive, ah, não gostei daquela primeira virada, você gravou a música inteira, você vai lá e refaz somente a virada. Então, esse recurso é muito mais fácil hoje. Então, é por isso que é comum observar em músicas mais antigas, pelo contexto histórico da época, pela dificuldade técnica que era, o improviso durante a gravação. E aí é onde você deve louvar ainda mais esses caras porque eles eram realmente bons, né? Porque hoje é muito fácil soar bem porque a gente tem esse recurso de edição, de voltar a ideia na hora que você quiser, né? Mas, tudo bem, eu já fui para outro caminho da conversa mas isso é importante você ter essa consciência de que o contexto histórico também influencia muito nas ideias daquelas bandas que você gosta. E, claro, você ver um bom arranjo de bateria também, muitas vezes, é fruto de muito ensaio, né? Por exemplo, um cara que eu... todo mundo sabe que eu sou muito fã, que é o Neil Peake, ele compunha muitas das suas linhas. Então, antes de ir para o estúdio, ele passava horas e horas e horas e horas compondo as viradas dele, tá? E um dado muito importante dentro desse contexto, desse vídeo, que é legal citar, o Neil Peake, ele era o letrista da banda, né? Muitos sabem disso, mas ele que compunha as letras. Então, ele passava as letras para o vocalista que compunha as melodias junto do guitarrista, né? O Gary Lee e o Alex Lifeson. E depois eles devolviam isso para o Neil, para ele ouvir, né? Para ele avaliar. E depois disso, ele compunha a linha de bateria. Ou seja, é perceptível em diversas músicas que o Neil está fazendo a virada, a virada da bateria junto com a melodia, né? Se você colocar, por exemplo, aquela música The Enemy Within, você vai ouvir que tem uma parte que ele faz uma virada de caixa junto com a voz. Provavelmente, não foi o Ged Lee que cantou em cima da virada de bateria. Foi o contrário. Foi o Neil que provavelmente ouviu a divisão vocal e trabalhou em cima e acentuou e essa parte ficou super marcante. Então, isso é uma maneira muito interessante de você compor as suas linhas de virada, né? Ou mesmo que você esteja fazendo um cover de alguma banda, você faz essas brincadeiras junto do seu vocalista que fica legal. Eu faço muito isso nas minhas bandas, mesmo quando estou tocando cover, né? Que é acompanhar o que está rolando no vocal. Claro que não 100% do tempo, senão você fica um baterista muito pentelho, né? Ficar quebrando ou acompanhando tudo que o cara está fazendo, né? Que o vocalista ou que o guitarrista está fazendo. Mas isso é legal, né? De você acompanhar as situações da guitarra, acompanhar as situações vocais, né? E isso acaba te ajudando a criar, a elaborar as viradas, né? Bom, eu sei que esse vídeo ficou muito mais filosófico do que a maioria das pessoas esperariam, né? Mas a realidade é, não existe uma cartilha mágica aonde você vai saber exatamente o que fazer em todas as músicas, porque senão tocaríamos tudo igual e seria uma coisa muito chata de se ouvir, não é verdade? Mas e aí? Se você está afim de aprender a tocar bateria e mais dicas sobre viradas, aí sim com parte mais técnica, né? do que filosófica, mas também com várias dicas como essa, vários insights, vem para o meu curso Como Tocar Bateria. Esse mês está rolando uma promoção especial. Dá uma olhada na descrição do vídeo aqui que vai ter um código, ou um cupom, ou um link para você dar uma olhada. Beleza? Espero que esse vídeo tenha ajudado você. Deixe nos comentários o que você acha, qual a sua opinião a respeito disso. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho